Se você vendo este vídeo ficou com a impressão de que eu vou dizer pra você se o rapaz, ator americano, estava certo ou estava errado com o que ele fez com aquela moça, acho melhor separar por aqui. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu sou a Janda Viscardi, este é o meu canal. Se você acabou de chegar por aqui, você pode me seguir tanto aqui no YouTube, como no Facebook, no Instagram e no Twitter. Fiquei à vontade pra vir, interagir, conversar, não é mesmo? E peço já desculpas por essa voz fanha, rouca, louca. Depois de uma semana eu estou com gripe, não é mesmo? Então a gente vai ter que aceitar este fato e a tosse que pode vir dela. Essa semana foi uma semana que eu vi muita gente empolvorosa a partir do relato de uma moça americana que disse ter sido, ter tido um encontro muito ruim, o pior encontro da vida dela, com um ator americano que se chama Aziz Ansari. E ela publicou o relato dela num blog e esse relato repercutiu em todos os lugares. Se você fizer uma hashtag lá no Twitter, você vai encontrar gente do mundo inteiro falando sobre o assunto. E aí eu me vi caindo na armadilha de querer olhar pra esse caso pensando exclusivamente nesse rapaz e nessa moça. E eu me vi ali tentando ser a juíza do caso e dizer isso foi assédio ou não foi assédio. Então eu me vi caindo nessa armadilha e se você olhar lá no meu Twitter, você vai ver que eu mesma fiquei pensando acho que isso pode ter sido apenas um bad date. E aí diante de tantas alegações de assédio gravíssimas, é como se este caso fosse menos significativo, menos importante. Teve gente tentando desacreditar a moça, teve gente tentando defender o rapaz, teve gente tentando desacreditar o rapaz e eu achei que essa discussão não ia me levar a lugar nenhum, assim como eu acho que não vai levar você a lugar nenhum. Se esse rapaz deve ser julgado, eu não sou a pessoa que vai julgá-lo. Então, não é mesmo. Dessa história que eu trago, trouxe, fiquei pensando e eu li muitas coisas pra tentar entender na minha cabeça por que tanta confusão, é uma história comum, eu acho, pra muitas mulheres, pra muita gente. E aí o mais interessante não é olhar pra ele, pro rapaz, ou pra ela, a mulher, mas pensar na história. A Grace, ela vai relatar que ela tava num encontro, eles se conheceram num evento, trocaram telefones, marcaram, dias depois saíram, foram pra casa dele primeiro, depois foram pra um bar, depois voltaram pra casa, ela achou que ele tinha sido meio abrupto, querendo já ir embora pra casa, mas ela topou, foi pra casa, não sei o que. Porque eles acabaram mantendo uma relação que ficou um pouco confusa, porque ele parecia ser rápido demais pra aquilo que ela queria. E ela disse que ela deu sinais não verbais de que ela não queria aquilo que ele tava fazendo. E só quando ela efetivamente disse que não queria, ela disse que se levantou, foi embora, ele chamou um táxi pra ela e assim foi. E por isso que trouxe tanta reflexão aí, né, das pessoas, o questionamento das pessoas. Porque, ah, porque ela levantou quando quis, então isso não é uma violência e tal. Ela fala do quanto ele foi insistente, do quanto ele fazia coisas que ela dizia que demonstrou que não queria e quanto isso foi incomodando ela. Acho que o primeiro elemento importante é que a gente não tá muito acostumado a ouvir relatos sobre relações sexuais, né. A gente não fica falando sobre isso aí o tempo inteiro. Não assim, olha, eu saí com o cara e aí ele colocou a mão na minha buceta e depois ele fez... A gente não faz isso publicamente, em especial, isso aparece quase nunca. Então quando a gente vê um relato como esse, a gente meio que fica meio... né, fica ali meio... E o que é que faz com que os encontros que supostamente deveriam ser prazerosos se transformem em verdadeiros pesadelos? Em especial quando possivelmente as duas pessoas querem a mesma coisa, encontrar de alguma maneira o prazer, uma relação que seja prazerosa. E aí, eu acho que a gente tem que olhar pros filminhos pornôs. E a gente tem que olhar pra maneira como a gente foi criado. Eu sei que isso pode estar mudando, mas a gente vai falar aqui dentro da base dos estereótipos, porque isso já aconteceu muito e ainda acontece. Comecemos pela criação. A menina, ela costuma ser criada, e eu tô dizendo isso pra você não implicar, dizer... Ah, você tá dando exemplos que lá, 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 nem todo mundo é assim. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu tô falando do geral porque isso acontece muito. A menina é educada para dizer coisas gentis. A menina, ela é em geral educada para ser gentil, para ser simpática, para não ser hostil com outras pessoas. Enquanto o menino, ele acaba sendo educado pra ser assertivo, inclusive porque se ele tiver traços de uma certa feminilidade, digamos assim, ele já é rechaçado como viado e isso, claro, é visto de maneira negativa. Que não é o caso deste canal. O segundo ponto é a menina que foi educada pra ficar com a pepeca fechada. Não pode, sabe? Você tem que guardar, se guardar, você não pode ser promíscua. Ser promíscua é se permitir, ser liberada sexualmente, topar, transar com quem você quiser, e você não deveria ser assim. Então você vai aprendendo isso aos poucos ali da sua vida, porque se não tem ninguém dizendo isso diretamente pra você, tá dizendo assim, nossa, mas olha aquela ali, é uma puta. E esse dizer é negativo, visto de maneira negativa, uma puta ela transa com todo mundo. Então você já entende, opa, eu não deveria ser assim. Enquanto o menino, ele é educado desde muito jovem a fazer justamente o contrário, ele tem que trepar com qualquer pessoa que apareça na frente. E ele tem que conseguir isso, ele tem que tentar ao máximo pra que ele alcance o seu objetivo, tá entendendo? Então ele tem que ficar nessa caça. Ele precisa meter nem que for num buraco de porta. Aí eu paro aqui agora nesse momento pra te dizer o quão absurda é essa realidade. Como é que um rapaz que é educado, direta ou indiretamente, a trepar com o meio mundo de gente, pode trepar com uma menina que tá sendo educada pra não trepar com ninguém? Essa conta, gente, nunca fecha. Nunca na vida fecha. Ah, e uma ponderação importante aqui que eu tenho que fazer é que, bom, nós já estamos basicamente aqui falando de relações heteronormativas e porque é a experiência que eu tenho, então você me perdoe por não tá fazendo uma coisa mais ampla nesse caso, tá? Pra além dessa conta não fechar, a gente tem uma outra coisa. O menino é exposto desde muito jovem à pornografia, porque ele tem que mostrar que é macho, né, gente? Então tem que ver revista, tem que ver vídeo. É a vida, é essa merda dessa pornografia, o cara é exposto à pornografia todos os dias. E é um tipo muito específico de pornografia, né, que é pensada por homens e feita basicamente para homens. E eu não tô dizendo isso aqui de maneira moralista, de que mulher não pode gostar de pornô, por favor, entendam. Há mulheres que gostam desse tipo de pornô, mas ele é um, e não é um problema, mas ele é um pornô muito voltado para o homem, né? O homem metendo loucamente numa mulher, é impressionante, qualquer buraco que essa mulher tem, vão enfiar alguma coisa nesse buraco, gente. Sem nem perguntar se ela quer, já vai, e vai, e vai, e manda bala. Enquanto a mulher, ela não tem acesso a isso enquanto é jovem, não de maneira incentivada. Ela pode buscar pelos próprios caminhos, mas não tem ninguém na família incentivando a menina a ver um filme pornô. Você já viu isso? Ah, filha, vem assistir um filme pornô do jeito que se fazia, ou pelo menos se fazia, né, antigamente, com os meninos. Não, não é da mesma maneira. Então a exposição ao sexo também é muito diferente. E aí é que tá. Se o menino precisa desfazer a qualquer custo, se ele vê nos filmes, que ele pode fazer como quiser, porque vai ter uma hora que a mulher vai emergir, já vai gemer, vai gozar e vai gostar. Em muitos filmes a violência é um caminho, né? Esse cara que faz uma força, que fica insistindo. Como é que você pode fazer com que esse sexo seja diferente, fora da tela do cinema? Eu tô dizendo isso, não é porque, ah, só porque eu assisto pornô eu vou ser uma pessoa violenta. De novo. Mas é porque isso tudo são construções sociais. Faz parte, esse filme pornô, a maneira como a gente usa com os meninos e as meninas, entre tantas outras coisas, fazem parte da construção desse universo da sexualidade. Da maneira como a gente pensa a sexualidade. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, você, por favor, me corrija. Mas, como a gente tá vindo de lugares muito distintos, pensando dentro, de novo, desse modelo da setonormatividade, a mulher e o homem estão em lugares muito distintos nessa conversa, fica muito difícil que, assim, eu acho, inclusive, curioso que os encontros dêem certo. Não é curioso que os encontros dêem certo, apesar de tudo? E é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas reclamando desse tipo de encontro. É por isso que a gente vê histórias como essa, tendo essa repercussão tão dispare entre homens e mulheres. E é por isso que essa discussão é muito, muito importante. Porque, gente... Mesmo que tenha sido um bad date, e que a gente não possa avaliar esses casos especificamente como algo legal, que o cara vai ter que ser condenado a alguma coisa, isso não pode diminuir o fato de que essa narrativa é fundamental pra gente repensar a maneira como a gente tá vivendo relações sexuais. Quando essas duas pessoas, elas se reúnem pra um encontro de sexo, o consenso é a base, dizer que sim, estamos de acordo com isso. E isso vai aparecendo de diferentes maneiras. Ninguém tá dizendo, olha, eu quero transar com você. Não necessariamente isso acontece, às vezes acontece, mas nem sempre. Mas tá ali, demarcado o que as pessoas querem. Então esse é o primeiro. Mas a outra coisa que é fundamental é o prazer. A gente precisa estabelecer as relações na base do prazer. E isso faz com que o homem tenha que sair desse lugar do eu quero isso a qualquer preço. Porque ele pode ser que ele ouça não, se ele ouviu não, é hora dele parar e se perguntar por que aquilo tá acontecendo. E perguntar pra pessoa por que aquilo tá acontecendo. Mas não é perguntar na maneira de insistência de por que, vai, vamos tentar, não, vamos, vamos. É perguntar do tipo, pô, tem alguma coisa te desagradando? Você não tá afim? Tá entendendo? Tipo, diálogo, gente. Sabe, tipo, conversa. Tipo, será que isso é possível, gente? Será que a gente consegue conquistar isso? Eu vi muita gente falando assim. Ah, mas agora o homem vai ter que ler mentes. Ah, teve até um artigo em inglês falando, acho que era isso, né, Elia? Ah, você homem que está vendo esse vídeo, não precisa ficar nessa defensiva. Ah, agora você tem que ler mentes? Não. Ah, agora eu não vou poder sair com ninguém? Não, não tem nada disso. Mas é uma mudança significativa. E aí é importante pensar que uma relação sexual, consensual, ela vai tendo uma série de negociações ao longo dela. Você não começa e tá tudo definido, estipulado, como vai ser até o final. Você vai negociando, vai reconstruindo, vai repensando, tem uma posição que não tá boa. Você percebe que a pessoa não quer uma coisa, não só porque ela disse não, mas porque, de repente, ela pega sua mão e tira daquele lugar. E isso vale pra homem, pra mulher, pra todo mundo. Não precisa que a pessoa tire a mão dali, coloque a mão em outro lugar. Ela não precisa dizer, coloca a mão aqui, pode ser que ela diga. Mas é possível fazer também essa leitura. E quando não tá claro, você pergunta declaradamente, no caso específico dessa moça. Se ela não estava conseguindo dizer, inclusive por essa questão que eu já trouxe aqui, e por outras, talvez, por querer agradar o rapaz, por querer estar com ele, por querer imaginar que ele ia parar em algum momento, ou sei lá, por qualquer razão, não conseguiu dizer que não, tão claramente. Então, rapaz, sentindo um certo desconforto, pensar, opa, se perguntar, ao invés de ficar insistindo loucamente, da maneira como se aprende quando é menor, tem que se insista, insista, para e pergunta, pô. Mas que não seja intimidador, e nem do tipo insistente, porque é muito chato. O cara que é insistente é muito chato, sabe? Que fica, não, peraí, não, peraí, eu amei um pouquinho, né? Coisa chata, gente. Coisa chata. Então, não seja essa pessoa. E aí, então, tá na hora de homem e mulher saírem de um certo lugar em que foram colocados. O homem nesse lugar dessa insistência, e a mulher do lugar de não dizer não. É difícil, é um percurso longo. As mulheres ainda hoje, se assertivas, são consideradas chatas, mandonas, e isso é sempre visto de maneira negativa, de modo que continua sendo difícil para a mulher dizer isso, dizer os seus não, mesmo em lugares em que a relação supostamente é mais igualitária. Mas a gente precisa fazer exercício, assim, como o homem precisa mudar a maneira como enxerga as mulheres quando dizem não, e ele também deve mudar esse jeitinho de ficar insistindo loucamente, porque ele quer um buraco. Porque senão aí ele pode transar com um buraco, não precisa transar com mulher nenhuma, tá? E se você é aquela pessoa que, ah, então quer dizer, agora eu não vou poder mais nem dar uma insistidinha, não desse jeito. Você vai conversar, é diferente. Você não vai mandar a pessoa fazer o que você quer de uma maneira dessa pegada aí, entendeu? Você pode ter a pegada, tá? Daí a pessoa, combina com a pessoa, se a pessoa gosta dessa pegada, e aí vocês vão ter essa pegada. Mas senão, nada dessa pegada. Acho que ficou claro, talvez tenha ficado claro, acho que eu falei tudo o que eu queria. Devo ter dito. Tchau.